Eu tô aqui pra lembrar vocês que sábado agora, dia 8 e domingo, dia 9, vai rolar aqui na telinha da Mix TV o mix especial Eric Clapton, Mr. Slow Hands, um dos caras que revolucionou a guitarra no mundo todo. E só pra você ter uma noção, vai pintar na sua telinha clipe clássico, clipe antigo, uma entrevista sensacional com o Eric Clapton, então faz o seguinte, chama seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, seu cachorro, todo mundo ligadíssimo na telinha da Mix TV, sábado, dia 8 e domingo, dia 9, pra mais um mix especial, dessa vez aí com um dos deuses da guitarra, Eric Clapton.